Um vazamento de gás de uma carreta tanque deixou o tráfego totalmente interrompido na BR-116. Isso porque havia o risco de uma explosão. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo contando para a gente outros detalhes, mas o que as pessoas querem saber, Miguel, é se a Polícia Rodoviária Federal já liberou esse trecho próximo a Engenheiro Caldas. Pois é, Saulo, o trecho foi liberado às 5 horas e 4 minutos desta segunda-feira, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Após 7 horas, o trecho da BR-116 em Engenheiro Caldas está interditado justamente por causa deste incidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, este incidente mobilizou também o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O motorista contou para os órgãos que saiu da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e seguia para Jequié, no estado da Bahia. Quando, neste trecho da BR-116, percebeu que a carreta estava sendo pressionada para baixo. Aí ele notou que havia vazamento de gás. O problema pode ter sido causado por um defeito na válvula. O veículo carregava 28 toneladas de GLP, que é o mesmo gás de cozinha. Ainda de acordo com a PRF, a área foi isolada a um raio de 800 metros de cada lado. As autoridades informaram que o isolamento foi porque havia risco de explosão. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o pelotão de operações com produtos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares chegou ao local para a devida assistência. Então, só reforçando o trecho na BR-116, na cidade de Engenheiro Caldas, está totalmente liberado. Saulo.